Estão aqui no chile Estilo osaço Espera, espera, espera Cipota aqui, vem atrás Vai pra cima Vai pra cima Cipó, espera, espera Foda pra caralho Vambora, vambora Olha a cipó caiu Vai pra cima Vambora, vambora Vambora Olha que bonito Sai do lado Vambora Pézão, vambora Uuuu Oxi Laidão Não parece esse Vambora 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 Não, 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 não Não, não, não Não, não Ai, esse porra É, de novo, cara Vamos lá, Bracisca Ai, xe, filma um pouco Filma um pouco E aí, galera Valeu, valeu Mais um novo vídeo assim Valeu, valeu, valeu Boa